Em uma edição do Expo Artes em Balsas, na noite desta quinta-feira, a sociedade balsense pode dar início ao evento que além de trazer a cultura negra, também trouxe debates que foram essenciais para a participação do público presente, onde puderam falar sobre racismo e o preconceito contra negros. Muito bom, foi muito legal receber aqui todos, apesar da chuva que nos atrapalhou muito, mas chuva é bênção, a gente não pode reclamar e o evento segue sendo um sucesso com uma plateia aqui maravilhosa que parou para ouvir sobre o assunto, isso é importante. Está todo mundo aqui ouvindo os nossos profissionais aqui da educação, profissionais do direito, profissionais das artes, todos comentando sobre a consciência negra, então isso para nós é um sinal muito positivo de que a população realmente compra a cultura e compra ações com temáticas importantes como essa, como a consciência negra. Durante o evento, além dos debates, houve também a apresentação da culinária local, que puderam ser apresentadas nos mais diversos sabores. Olha, eu acho muito importante, porque em Balsas nós temos uma culinária muito rica, além da culinária também é um artesanato, então a Secretaria de Cultura preparou esse evento justamente para mostrar para a população que existe essa diversidade, que é muito importante dentro do contexto que a gente vive atualmente, nós hoje nós trabalhamos com doces normais e também doces para a galera mais fit, né, zero glúteos, zero lactose, zero açúcar, então assim, nós temos públicos diferentes, nós temos a culinária que atende a esses públicos e esse evento é justamente para mostrar isso. Reginaldo Souza é artista plástico e falou sobre o momento que é bastante significativo para a exposição de seus quadros. Com certeza, esse espaço aqui é muito bom, né, Balsas está de parabéns por estar promovendo esse tipo de evento, não só para a arte em tela, mas para toda a galera que trabalha com artesanato, isso é muito importante para a cidade, para as pessoas que não conhecem ainda o trabalho do artista, vir prestigiar, né. Além das rodas de conversa, apresentações de poesias e cordéis foram apresentadas por alunos de escolas municipais, como Esther Rodrigues, que cursa o sexto ano. É muito importante a gente ter consciência sobre o racismo, porque não é algo fácil de se tratar, já que muitas pessoas negras sofrem discriminação por causa desse preconceito de outras pessoas. Professores e gestores de escolas também estiveram presentes no momento e falaram do significado em poder falar sobre o racismo em Balsas. É um evento louvável, até porque assim, é um resgate da cultura, onde essa parceria que a educação e a cultura estão tendo, é uma valorização, né, ao negro, a valorização das nossas raças, ao conhecimento que os alunos estão tendo, e para depois poder realmente até proteger as pessoas que são discriminadas por a sua pele, também, né, que às vezes perde alguma oportunidade, e de uma certa forma isso aqui é uma conscientização, então é muito importante. Aproveitando o evento, uma escola particular de Balsas aproveitou o momento para fazer a culminança de sua feira, que falou sobre a consciência financeira. Assim, é um projeto muito interessante, né, principalmente hoje em dia para os jovens entenderem melhor sobre como administrar a sua vida financeira, não sendo só importante para o mercado financeiro, mas também para você aprender a controlar os seus gastos, não acabar ultrapassando o seu limite, etc. Certo, o projeto da Escola Doce Infância é muito importante aí do material de educação financeira, para podermos aproveitar, enquanto nós estamos estudando também sobre outras matérias, para poder aprender melhor sobre como gastar, como investir também o nosso dinheiro, para que possamos ser pessoas bem sucedidas na nossa vida adulta. Para a Patrícia Souza, que é professora de Finanças da turma, fala da importância do momento que conscientiza os adolescentes e crianças a terem uma consciência sobre o dinheiro. O Complexo Educação Doce Infância, ao trazer a disciplina de educação financeira para a vida do aluno, para dentro do ambiente escolar, faz com que o aluno repense, entenda o que é o dinheiro, o que é o capital, que ele planeje, que ele investe, que principalmente ele saiba economizar, saiba tanto gerar quanto gastar dinheiro de forma consciente, porque nós sabemos que hoje em dia não é só gastar por gastar, nós temos que ter uma meta, temos que ter um objetivo, e principalmente temos que aprender a trabalhar para gerar, para ganhar e para investir dinheiro em nossa vida.